Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BC! Hoje estamos aonde? Fala pra onde nós estamos, amor, pra galera! Onde é que é esse lugar? Que eu me esqueci! O que será que bicho é esse? Primeiro, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você que está chegando agora aqui! Aonde chegou? No canal BC! E onde é que a gente está, amor? Na Pedra do Bico do Papagaio! Olha só! O que sobrou da pedra quando eles derrubaram tudo, vamos mostrar de pertinho aqui! Foi implodido aqui pra fazer a estrada, ficou esse detalhe que eles deixaram! Um dos pontos turísticos! Parece o Bico do Papagaio mesmo! Muito lindo, né? Eu me encanto esses lugares aqui! Vocês não viram o que tem aqui do nosso lado, a gente já vai mostrar! Eu acho que é mais linda! É um lugar mais top que o outro, gente! Olha isso aí! Até pra tirar fotinho lá em cima! Fiz até um deckzinho pro pessoal subir ali! E olha essa vista aqui! Olha só! Que paraíso, hein? Lindo demais, né pessoal? O que vocês acharam? O pessoal que mora naquelas casinhas lá que top, hein? Escutando o barulho do mar! Olha aquela casa lá! Aquela lá! Piscininha e tudo! Muito lindo esse lugar! É perigoso também, né? Olha só! Tem que se cuidar aqui! Tem que tomar cuidado com essas pedras! Porque o amor já queria descer lá embaixo! Não vai descer não, amor! Não, amor! Não vai descer, né? O amor queria descer lá pra tirar umas fotinho lá embaixo! Não vai descer não! Não vai descer não! Não vai descer não! Deixa eu conseguir! Olha! Tem gente ali embaixo tomando uns shimas, ó! Ah! Que delícia! Eles vieram pela prainha do lado ali! Aqui também tem barco! A gente já vai naquela prainha daqui a pouco, gente! Olha que paraíso! Que lindo, ó! Que lugar lindo, galera! A gente já vai ali! O cartão costal! O cartão costal é... Gente! Perdão pelo barulho do vento! É! Vai ter um ventinho aí na imagem, mas vocês nos desculpem, gente! Trazer essas imagens! Trazer imagens para vocês! Que eu disse! Olha! Faz parte! Esperamos... Pedimos a compreensão de todos! Pedra no pico do papagaio! Muito lindo! Muito lindo, né? Muito lindo! Olha! Tem wi-fi livre aqui também! Wi-fi livre! Um cachorrinho! Um cachorro! Um cachorro! É um papagaio, né? Vamos descer ali embaixo agora na prainha para vocês verem! Já chegamos na escadariazinha para chegar na prainha aqui! A gente só decide para que lado vai descer! Vamos descer lá! Amor, olha! Desce para que lado a gente vai! Tem que cuidar para não errar os degraus aqui! Que lindo! Que lindo, hein? Cuidado o degrau, mano! A gente começou lá do Loro José, né? E vai descer! Comecemos lá pelo Loro José! Agora vamos continuar o vídeo aqui, ó! O Loro José está lá, ó! Está no topo! Mas é igualzinho, né? Como é que conseguiram fazer? Muito perfeito! Olha! É tudo! Tem tudo, ó! A cabeça, o nariz, os olhos, a boca! Até uma berruga no queixo tem lá, ó! É que aqui era tudo pedra! Tudo montanha! Eles cortaram a montanha e aquilo lá sobrou na última implosão, ficou! Aquele pedaço de rocha lá! Eles deixaram! Área sem guarda-vidas, então aqui não é legal da pessoal entrar não, hein! Não é aconselhável você entrar aqui não, pessoal! A gente estava longe lá, não tinha lugar para estacionar aqui dentro, ó! Achou um lugarzinho para estacionar, viemos aqui filmar para vocês! A galera vai se apaixonar por essas imagens! Aí vai passar o dia aqui, ó! Que maravilha, ó! Tem sombra, tem mar, tem vista, tem tudo! Tem até prainha, tem até uma prainha! Quem quiser se refrescar, tem prainha, tem mato, tem banco, tem sombra! Tem tudo num cantinho só! Hã? Coisa pra vender comida só! É, não, é só atravessar ali, ó! Atravessa ali na frente do bico-papagaio, tem caldo de cana, tem pastelzinho! É verdade! Então você tá bem servido! Trazer uns lanchinhos na mochila já é, né? Ah, traz um lanchinho de casa, né? Eu e o amor, a gente traz lanchinho mesmo! Tem uma aguinha ali que se acumulou! Às vezes a onda, se a onda tá muito forte, ela joga os peixinhos ali, eles ficam nadando! Lá no mole da Barra Norte uma vez eu achei um peixinho, nós tava tentando salvar ele, ele voltava! Aqueles peixinhos suicidas que o pessoal acham! Não pode fazer fogueira nem acampar! Olha aqui, gente! Também não pode subir nas fogueiras! Olha que perigo lá, ó! Meu Deus! A moça se arriscando! Antes não, né? Nossa! Não sei! Vem uma onda forte, tem a gruba no sul... Aqui as ondas vêm entre as pedras! Vamos devagarinho até onde dá pra ir! Olha aqui que legal, gente! Olha aqui que eu vim aqui sozinho, eu não filmei aqui! Não cheguei a vir até essa ponta, olha que legal! Será que tem peixinho ali, galera? Vocês conseguem ver o peixinho? Ah, então agora vai ficar lá! Ah, não! Até que é de boa até onde eles foram ali! Vamos ver! É que olhando de lá parece que eles estavam no precipício, mãe! Tá top! Claro! Não sei! Eu não vou atravessar aqui! Nem você! Não, é uma fenda! Nem você! Não, mas olha essas imagens, gente! Que top, hein! Tem que tomar muito cuidado, porque cada movimento tem que ser friamente calculado! Porque cair numa pedra dessa aqui, olha! Não tem como não ralar, olha! Parece uma faca! Não tem como não se ralar, né? Muito afiada! Mas deixa nos comentários aí! Ah, tá lá! Tá lá na Pedra do Bico do Papagaio, que a gente chamou de Louro José! Então você que chegou no vídeo até aqui, comenta! Louro José! Pra saber que você estava filmando aqui! Comenta aí! Louro José! Olha só que beleza! E olha que beleza! Top as imagens! Olha só, galera! Que lindo demais! Parece que não é um lugar perfeito pra você passar o dia aqui, pessoal! É ou não é? Maravilhoso! Perfeito! Aqui, gente, não tem explicação! É que nem o Fabiano falou! Tem tudo de maravilhoso! Tudo! Tem até um ali, ó! É muito bom! Esqueci o que é aquilo ali, gente! Vamos ver! Olha que bonito! Tem até um monumento! Podia ser um chaparecer! O que que é isso? Parece uma estrutura de uma casa! O que será que é aquilo ali? Deixa nos comentários aí! Quem conhece! Muito lindo! O pessoal tirando foto! Tem música aqui? Vamos cantar alguma coisa? Tem música? Não, mas não vai captar! Vai dar boa! Acho que vai dar boa! Vamos ficar na praia? Onde é que é a música? Olha só, gente! Esse gramado! Olha que beleza! Olha o piquenique! A gente dizia que tinha uma churrasqueira ali, mas não! Alguma outra estrutura! Vamos ver! Dá pra vir pra cá também! Vamos ver aqui! Olha esse cheiro! O que que é esse? Tem água aqui! Olha que lei! O que que é esse cheirinho? Acho que tinha um cheiro de menta! Não sei! Será que é algum matinho que tem aí? Cuidado aí, ó! Olha que linda, galera! É de tirar o foco aqui pra acampar também, ó! Acampar não! Fazer um piquenique nessa sombrinha aqui, ó! Ai, que lindo! Olha só! Graminha limpinha, não tem espinhos! Que bonito, hein? Lindo demais, Zy! É lindo demais, Zy! É lindo demais, Zy! É lindo demais, Zy! É lindo! As prainhas do Atalaia aqui ainda! Olha a outra prainha secreta aqui, ó! Olha a prainha escondida e o ventinho pegando! Deixa eu virar aqui pra vocês ver esse lado de cá também! Tentar parar o vento aqui, Zy! Usar o para-vento, mas não vai dar muito certo! Olha só que lindo, gente! É muito top aqui! Muito top! Valeu, galera! Encerrando um videozinho rápido aqui! Só pra mostrar, deixar vocês curiosos! Que chegou agora aí, ó! Chegou agora, não sabe onde chegou! Chegou! Chegou aonde? Chegou aqui! Aonde? Aqui, amor! No canal BC! Você que tá vivendo! Não sabe onde está! Caiu de paraquedas! Caiu aqui! No canal BC! Junto com vocês! Sempre! Se inscreva no canal! Que nós estamos juntos, gente! E a gente agradece desde já! Coração a todos vocês! Muito obrigada mesmo! Estão com a gente até hoje! E é isso aí, galera! Então vamos encerrando esse videozão por aqui! Muito obrigado à presença de todos! Até a próxima! É nóis! Valeu e... Vamos! Tchau! 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 Tchau.